O presidente Lula comemora mais um ano de vida nesta sexta-feira. Hoje cedo, na saída do Palácio do Alvorada, um grupo de pessoas felicitou o presidente por mais um aniversário. Teve parabéns e um bolo que foi entregue pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que está lançando um canal no WhatsApp para que o brasileiro possa acompanhar e participar da construção de um Brasil mais justo, mais desenvolvido e menos desigual.